Tudo bom, pessoal? Quero fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra trazer uma notícia em caráter meio de urgência pra que as pessoas tenham um pouco de noção do que tá acontecendo, né? Eu acabei de ler uma notícia direto no site da USCIS, eu vou deixar aqui pra vocês a notícia, eu copiei e colei aqui pra vocês. Eu vou deixar aqui no vídeo mesmo, não vou deixar no link, quem quiser depois faz uma pesquisa, vai localizar isso direto nas vias oficiais da USCIS com relação à renovação dos combo cards, né? Os EAD cards, Employment Authorization Document, que é um cartãozinho cor-de-rosa que as pessoas recebem quando elas fazem a aplicação de algum visto que permite o ajuste de status dentro dela dos Estados Unidos. Esse cartãozinho dá autorização de trabalho temporária, válido geralmente por um ano, e autorização de viagem, que é o parole, que vem ali embaixo escrito no cartãozinho também, que é autorização de viagem pra que essas pessoas possam sair dos Estados Unidos e entrar dentro dos Estados Unidos sem a necessidade de usar o visto delas, mantendo o status suspenso por esse processo em que elas estão. Esse cartão também dá direito ao Social Security, então quer dizer, essas pessoas tendo esse EAD card, elas fazem jus aí à autorização de trabalho, autorização de viagem e também ao Social Security. Ocorre que esse cartão, ele é solicitado, ele é um direito de quem aplica um determinado processo, não quer dizer que o processo está aprovado, não quer dizer que há indícios de que o processo será sequer aprovado, é simplesmente uma solicitação de um direito que a pessoa tem por ter aplicado um determinado tipo de processo nos Estados Unidos. Muito comum nos processos de EB2, tão conhecidos por todos aqui. Ocorre que, quando você pedia essa renovação, ou quando você pedia esse documento, há uns dois anos atrás, mais ou menos, geralmente você recebia a carta do protocolo, da solicitação aí desse documento, geralmente 60 dias depois, 45, 60 dias depois, você recebia o cartãozinho. Depois de um ano, se o processo não tivesse definido, a pessoa pediria novamente a renovação deste cartão, que é o EAD card. De um tempo pra cá, de uns dois anos pra cá, obviamente, como vocês souberam, o que aconteceu na imigração no ano passado, final do ano retrasado, até o ano passado inteiro, por causa das reformas que Trump fez, aí teve toda aquela questão de demissões, de muita gente dentro da própria imigração, o que eu particularmente achei um absurdo, porque realmente são pessoas que precisam trabalhar, são pessoas que estavam trabalhando, são pessoas que estão super afogadas em trabalho, mas, infelizmente, às vezes, a política acaba ditando as regras de como as coisas vão acontecer. E isso houve, sim, um tumulto ali dentro, um superacúmulo de processamentos, de processos e documentos que saíam de dentro da imigração. E houve um atraso. Esse atraso, antes, a publicação oficial era de que esse atraso era de 3 até 4.5 meses, tá? E ontem eu fui olhar isso, e vocês vão ver aqui, onde eu tô colocando aqui embaixo pra vocês, essa tirinha que eu tirei aqui e imprimi pra vocês olharem, ele está chegando a 7 meses de processamento pra você renovar o seu EAD card. Quer dizer que todos estão nessa mesma situação? Não, depende do centro de processamento, mas eu tenho visto muitas pessoas falando que sim, está chegando até 7 meses o prazo de processamento pra renovação. Sugiro, então, a todos vocês, eu quis fazer esse vídeo justamente pra dar essa sugestão pra vocês, que se vocês têm o seu EAD próximo de vencer ou para vencer, muitas vezes a gente sugeria que as pessoas renovassem eles, os EADs, três meses antes da data de vencimento. Eu quis fazer esse vídeo pra dar uma sugestão pra vocês, conversem com seus advogados, conversem com quem está fazendo o seu processo, conversem com quem é responsável pelo seu processo, pra que eles comecem a fazer imediatamente se o seu visto, se o seu EAD vai vencer nos próximos 6 ou 7 meses, porque este é o prazo que está demorando hoje, tá aqui embaixo, como eu mostrei pra vocês, é o prazo oficial da USIS. Eles estão demorando até 7 meses pra fazer o processamento da renovação. E quem não renova acaba tendo uma série de problemas, como às vezes as pessoas precisam de licenças para a implantação do negócio que elas já estão fazendo em razão do visto delas, ou às vezes pra renovar uma carteira de habilitação que muitos estados não renovam, se você não tiver o cartãozinho na mão, mesmo que você tenha a carta de protocolo da renovação, mesmo que você tenha a carta de aprovação da expedição do cartão, sem o cartão muitos estados não estão renovando carteiras de habilitações, e uma série de outras coisas, né? Porque enquanto não chegar o seu cartão, você não pode sair, não pode viajar, não pode trabalhar sem a autorização do EAD já estampada. Então tem uma série de outras questões que esses atrasos pegaram muita gente de surpresa, porque eles foram publicando isso, eles vão atualizando, e pode subir de 3 pra 7 meses em 1 mês, e não tem como você prever esse tipo de coisa. Então eu já estou sugerindo a vocês, quem puder, já faz isso, já olha pra isso, pra que vocês evitem aí, uma dor de cabeça lá na frente, ou uma ansiedade que às vezes pode criar no meio dessa situação toda de renovação de EAD cards, tá bom? Quis deixar essa notícia aqui pra vocês, a Cris me mandou isso hoje, hoje ela tem uma série de compromissos, não conseguiu gravar o vídeo, eu queria que ela estivesse vindo aqui contar pra gente, porque foi uma notícia que ela viu e mandou pra mim, mas já deixo aqui pra vocês, infelizmente ela não pôde estar aqui, em razão de alguns compromissos pessoais que ela teve, mas eu quis gravar pra deixar pra vocês essa notícia aqui, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, ótimo final de semana a todos. Obrigado.